Nos últimos dias uma notícia meio que voou abaixo do radar, né? As pessoas não deram muita importância. Estou me referindo à luta Glover Teixeira versus Anthony Smith, que será a principal do Fight Night Lincoln, no dia 25 de abril. E a notícia é grandes coisas, sim, para o brasileiro, que com 40 anos pode estar a uma vitória de disputar novamente o cinturão da categoria até 93 quilos. Isso porque o Mineiro de Sobralha vem de três vitórias consecutivas, sua segunda melhor fase dentro do Ultimate, e o Smith é o terceiro do ranking. Na verdade, de fato, é o segundo, porque o segundo é o Daniel Cormier, e acho muito difícil, praticamente impossível, ele voltar a fazer o corte de peso e ir para o meio pesado. Então, dependendo do cenário, dada a histórica falta de opções dessa categoria, ele está, sim, muito perto. Pensem comigo, se o John Jones tirar a onda contra o Dominic Reyes agora em fevereiro, ele não tem mais o que fazer nessa categoria. Jogando o Glover, jogando o Smith, jogando o Marreta, sobraria o vencedor de Ian Blachowicz e Corey Anderson, uma luta que não venderia nada. Então, ele pode acabar tomando uma de duas decisões. A primeira, ele já disse que pensa em fazer, que é se afastar um pouco, abrir mão do cinturão e deixar a categoria florescer, aparecer um desafiante muito claro ou um campeão novo dominante, e aí ele voltar. Essa sugestão foi dada por ele mesmo, mas acho muito difícil como funciona essa psicologia dele abrir mão do cargo, né, de campeão, do número 1, peso por peso. Difícil, não vai acontecer. O que é mais factível é que essa situação criada pelo próprio mérito do cara o expulse para o peso pesado, né, o UFC chega e toma uma grana extra aqui e vai fazer a sua estreia, lutar pelo cinturão com o Miotic, com o Cornel, qualquer que seja, de repente, uma luta para se aclimatar. O próprio Curtis Blades, por exemplo, quem sabe? E aí, para fazer essa migração, o Jones ia precisar de um tempo para se adaptar fisicamente, né, ganhar mais massa muscular, mais peso, todo um processo fisiológico que poderia acabar acarretando em ou tomarem o cinturão dos meios pesados dele, que não acho que aconteceria, mas criarem um cinturão interino. E se esse for o caso, provavelmente seria disputado pelo vencedor de Glover Teixeira versus Anthony Smith contra o vencedor de Ian Blachowicz contra Corey Anderson, porque a gente ainda não sabe muito bem quando e como o Thiago Marreta voltará. A outra hipótese é o Jones perder para o Dominic Reis, mas se o Dominic Reis o vencer, terá que fazer duas vezes, né, porque o taro-shot imediato certamente seria garantido. Mas ainda assim, se o Reis vence o Jones duas vezes, o Glover com uma vitória sobre o Anthony Smith estaria muito bem colocado. Talvez precisasse fazer mais uma pelo timing, né, ficar muito tempo parado com mais duas lutas, e aí pegaria ou o vencedor de Corey Anderson versus o Ian Blachowicz ou até o próprio Thiago Marreta. Mas vocês entendem que em qualquer um desses cenários é possível? Há um horizonte, uma luz no fim do túnel? Em primeiro lugar, o Glover não vai ser favorito contra o Anthony Smith, tá? O Smith fez carreira nocauteando exatamente caras com esse perfil, veteranos do esporte. A última luta dele como peso médio foi contra o Hector Lombas, e as duas primeiras com 93 quilos contra o Shogun e o Rashar Evans. E ele se destacou pela diferença de explosão e velocidade contra caras mais velhos. Então, em pé o brasileiro, que é quase 10 anos mais velho, terá essa desvantagem física, né, de velocidade, absorção de golpes, punch, etc. Essa é uma luta de 5 rounds também, que na teoria favorece o mais jovem. A gente viu o Anthony Smith vencendo duas vezes via pulmão, né, por ter mais gás contra o Volkan Old Demir, e o Alexander Gustafsson, né, que morreram durante o caminho e ele capitalizou depois disso. Agora, o Glover também se notabilizou por ser um cara com bastante recursos, né, bem completo e também inteligente dentro do octógono, QI alto de luta, de não forçar barra em situações ruins, adaptar e ir sempre pelo caminho de menor resistência. Tá difícil em pé, vamos botar pra baixo. Não tô conseguindo botar pra baixo, mistura. Faz finta, deixa o adversário confuso. Ele é aquele veterano ardiloso, malandro, experiente. Então, por mais que seja um pouco zebra, ele tem uma chance clara e real contra o Anthony Smith. Sempre lembrando que o mutante botou o Anthony Smith pra baixo seis vezes. E aí eu bato naquela tecla da persistência, da constância, da visão de longo prazo, de não desistir. Quem diria que em 2020 a gente estaria falando de Glover Teixeira perto do cinturão. E também não tô querendo aqui fazer factóide, né, ele será zebra nessas próximas lutas, ele leva desvantagem contra o Corey Anderson, que foi o último cara que o derrotou. Então, se eles estiverem disputando, o americano vai levar o Tyroshot, se o John Jones vencer e quiser continuar na categoria, por exemplo. E a própria chance dele vencer o John Jones numa situação que só sobre ele como desafiante é muito, mas muito pequeno. Mas não interessa, luta é luta e a gente sabe que o raio cai, a gente já viu acontecendo antes. Ele tá fazendo o papel dele, que é estar ali ganhando, competitivo, disponível, subindo a montanha pouco a pouco. Quem sabe o Glover Teixeira não vira uma história estilo Michael Bisping, né, que topou uma luta por cinturão quando o cara que já tinha vencido ele em cima do laço era a maior zebra do ano. E aí, vestiu ouro. E o Glover é um daqueles casos bonitos, né, de inclusão através do MMA. O cara é extremamente trabalhador, ralou demais até começar a fazer sucesso. Só em 2012, quando finalmente pôde assinar com o UFC, né, ele já esteve nos Estados Unidos antes, mas foi como imigrante legal, acabou deportado. A história dele atravessou pela fronteira do México, depois de 50 dias de caminhada. Uma loucura só. E agora ele tá podendo prover pra sua família. É um atleta de elite, um dos melhores que a gente já viu nessa categoria. E tá aí, de novo tentando. Como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acham sobre a chance de Glovão aí chegar perto do título? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Hoje é dia de rodada dupla no sexto round. Também falei sobre Tyron Woodley, que tá quebrado. Torrou todo o dinheiro de campeão. Vocês conferem a resenha clicando aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos. Muito obrigado pela audiência. E até a próxima. E até a próxima.